Ela é linda, ela é top, mas desse jeito não vai rolar Eu quero curtir, mas você não sai desse celular É o dia inteiro, só mensagem e publicação Vou ter que pôr meu coração no modo avião Faz barulho, aê! Não deu atenção, agora eu tô na faca Os parceiros tão filão Aproveita então e curte aquela foto que eu postei lá no bailão Vai, 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 não deu atenção Agora eu tô na faca, os parceiros tão filão Aproveita então e curte aquela foto que eu postei lá no bailão Vai, vai, vai Ela é linda, ela é top, mas desse jeito não vai rolar Eu quero curtir, mas você não sai desse celular É o dia inteiro, só mensagem e publicação Vou ter que pôr meu coração no modo avião Faz barulho, aê! Não deu atenção, agora eu tô na faca Os parceiros tão filão Aproveita então e curte aquela foto que eu postei lá no bailão Vai, vai, vai Não deu atenção, agora eu tô na faca Os parceiros tão filão Vai, vai, vai Aproveita então e curte aquela foto que eu postei lá no bailão Vai, vai, vai Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Pra um lado, pro outro Vai, vai Valeu família